Esse Tom de Voz A coragem de me ligar Eu sei que tava só limitando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes Eu fude sempre com os bons amantes E na hora que te beijei Foi melhor do que imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes Eu fude sempre com os bons amantes É, e na hora que te beijar É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bombo Obrigado por assistir